O Mestre dos Mestres fazia uso de histórias para facilitar o ensinamento de importantes lições de vida. Seguindo o seu exemplo, o pastor João Ribe Palharim, com o apoio dos pregadores do telhado, faz o mesmo. Agora, pare tudo o que estiver fazendo. Abra o seu coração e acompanhe uma das ilustrações do Reino de Deus. O pai e o filho estavam caminhando no meio de uma plantação de milho para ver se já era tempo de colheita. E o menino não entendia nada do campo. Era apenas uma criança. Então ele viu muitos pés de milho que estavam com as espigas apontando para baixo. E outros pés que estavam bem de pé e as espigas apontando para cima. E o menino falou, pai, eu acho que as melhores espigas são essas que estão apontando para cima. Porque essas outras aí estão até caindo para baixo. E o pai respondeu, meu filho, repara bem nesta espiga. E pegou uma espiga na mão. Você vê como ela humildemente está encurvada. É esta espiga que está encurvada, a que está cheia de grão. Aí tirando a palha, mostrou para o menino. Estava cheia de grão. E por causa do fruto, ela pendia para baixo. E o pai falou, está vendo esta outra espiga que está apontando para cima? Esta não presta. Eu vou te mostrar. Ele puxou a palha. E a espiga estava toda chocha, bichada e imprestável. Não tinha fruto nenhum. Assim também acontece na vida do cristão. E na vida das pessoas. Os que são muito altivos estão assim. Estufando o peito. E que se julgam melhores do que os outros. E se acham os únicos santos. Esses estão tão orgulhosos. Não tem nada por dentro. São vazios. São imprestáveis. Mas a pessoa que é humilde. Ainda que ela tenha muitos frutos e muitos grãos. Ela se curva. Aquela que é altiva está atrás de honrarias, de honras, de fama. Mas a que se curva. A pessoa que se curva. Está se submetendo. A Deus. E o conselho. Do evangelho. É que você. Seja uma pessoa. Igual ao Senhor Jesus. Aos Filipenses. Capítulo 2. Versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sendo em forma de Deus. Não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas aniquilou-se a si mesmo. Tomando a forma de servo. Fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem. Humilhou-se. A si mesmo. Sendo obediente até a morte. E morte de cruz. A humildade. É a maior qualidade. E o que diz depois o versículo 9. Pelo que também Deus exaltou o Senhor Jesus soberanamente. E lhe deu um nome que é sobre todo nome. Para que ao nome de Jesus. Se dobre todo o joelho dos que estão nos céus. E na terra. E debaixo da terra. E toda língua confesse. Que Jesus é o Senhor. Tiago no capítulo 4. Versículo 10. Está lá o conselho. Humilhai-vos. Perante o Senhor. E ele. Vos exaltará. Está faltando humildade. Para muitos cristãos. Que estão. De cabeças altivas. Apontando para o alto. São como aquele fariseu. Que orava. E dizia. Oh Deus. Graças te dou. Porque não sou como os demais homens. Roubadores. Injustos. E adúlteros. Jejú duas vezes por semana. E dou o dízimo. De tudo quanto ganho. Deus não quer que você seja assim. Presunçoso. Não. Jesus contou que ao lado dele. Tinha um outro. Publicano. Pecador. Que orava. Que não conseguia nem levantar os olhos ao céu. Ele se curvava. Batia no peito. Chorava. E dizia. Oh Deus. Tem misericórdia de mim. Pecador. E o Senhor Jesus disse. Que aquele que foi exaltado. Não foi aquele que se achava santo. Mas aquele que se achava pecador. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus. Que a seu tempo. Os exaltará. Primeira carta de Pedro. Capítulo 5. Versículo 6. Diz assim. Humilhai-vos pois. Debaixo da potente mão de Deus. Para que a seu tempo. Os exaltem. Esta é a palavra. Do Senhor Jesus. Para a tua vida. Porque todos aqueles que se exaltam. Serão humilhados. Mas aqueles que se humilham. Serão exaltados. Mateus 23.12. Aqui as palavras do Senhor Jesus. E o que a si mesmo se exaltar. Será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar. Será exaltado. Meu querido. Minha querida. Uma vida cheia de fruto. Uma vida. Virtuosa. É da pessoa que se humilha. Porque aquela que se exalta. Está vazia. Não tem nada. Seja como aquela espiga de milho. Que de tanto fruto que tinha. Se curvava para baixo. E o Senhor Jesus diz. Eu vos chamei. Eu vos escolhi. E vos nomeei. Para que vades. E deis frutos. E o vosso fruto. Permaneça. Você acabou de assistir a uma ilustração do reino de Deus com o pastor João Ribe Palharim. Com oferecimento dos pregadores do telhado. Amém. 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 Amém.